Olá, meus amores, invadiu o canal aqui do Léo, tá eu e o Blazer, ninguém tá entendendo nada, vocês não vão entender nada, cheguei aqui no Brasil do nada, lembra quando ele foi lá em casa? Então, ele foi fazer a surpresa pra mim, vou fazer a surpresa pra ele agora, pode mostrar? Pode. Aí, trazer uma caixinha de bombom pra ele, Blazer vai falar, vamos ver se vai dar maneiro, né? Será que ele acha que eu tô vendo, Blazer? Ele não tem noção, irmão, tipo assim, ninguém tá sabendo, ele não postou em lugar nenhum que ela vai vindo pro Brasil, eu postei pra ele, ninguém sabe, mano, eu cheguei ontem de madrugada, falei contigo, ninguém sabe, ninguém sabe que eu tô vendo. A única coisa que o Léo sabe, pra ele poder ter ficado em casa, eu falei pra ele que eu ia fazer uma surpresa pra ele, mas ele não tem a mínima noção, falei ontem pra ele de noite. Ele não vai entender nada, mano. Ele não tem a mínima noção de que é a surpresa, e a gente tá chegando aqui na casa dele agora, hein? Tamo chegando na casa dele, se liga aí, vamos chegar lá, vamos gravar tudo pra vocês. Aí, meus amores, começando a gravar, começando a gravar aqui agora, meus amores, Blazer foi lá buscar o Léo, eu tô aqui com a superrezinha pra ele, aquelas crocaceturas, vambora, esquece. Calor do cara daqui dentro, vem morrendo. Chegando aqui na casa do Léo, safado tá ali, ó. E aí? E aí, tranquilo? Falei que eu tinha uma surpresa hoje pra tu? Ah, tá, surpresa que não tem gravação, não tem nada. Bora lá, tá ali na mala do carro. É sério? E ó, É sério? Tem a surpresa pra tu na mala do meu carro lá, vamos lá, tem que ir lá pegar. Não consigo levar sozinho, não. Não é a porra do ingresso do Avery Lavin? Não, pô, tá na mala do carro, não consigo pegar sozinho, senão a gente ia trazer. O ingresso da Avery Lavin só vende a partir de segunda. Eu achei que a surpresa era o ingresso do show da Avery Lavin. Eu acho errado. Aí só vende segunda, como é que é o conseguente? Tá lá na mala do carro. Eu tinha comprado já. Pré-venda, sei lá. Ah, cheguei. É uma pesada assim, que não consegue pegar sozinho? Não, não aparece sozinho, não. Não é bicho, não, né? Não, não. Vai pular em cima de tu, acho, mas não é bicho, não. Caralho, mané. Melhor que a Avery Lavin, é o 57, pô. Rio de Janeiro. Que isso, mulher. Tá, tranquilão? Caralho, mané. Caralho, mano. Presentinho pra tu. Foi muita surpresa mesmo. Esperava, não? Nunca. Tava falando com o Blaise aí, cheguei agora, mano. Já vim direto. Surpresinha. Direto de Boston. Surpresa, esquece. Caralho, trouxe o quê? Bombom, né? Eu e miniatura. Mas não é pra tu comer, não, senão... Não? Obrigado. É bombom mesmo? É, pô. Ele tá escaldado com tudo, agora. Bombadão, mané. Bombom normal, pô. Caralho, mané. É um bom assim, mano. É uma massa essa de bombom. Esquece, esperava não, mané? Esperava não, velho. Cheguei hoje, mano. Nunca eu imaginava que tu ia vir pro Brasil agora. De nada, eu postei, ninguém sabe, mano. Ninguém sabe mesmo. De nada, mano. Ninguém sabe, postei nenhum lugar. Eu fiz tudo... Tava falando com o Blaise, não, tava combinando com o Blaise. Falei, coé, Blaise, vou chegar e não sei que dia, o que é que tu acha? Não, vamos gravar, não sei o quê. Caralho, eu quase não te vi ali, tá? Mas tu muito escuro. Aquela camuflou na mala ali, legal. Camuflou aqui na mala. Esquece. Vamos junto, mané. Não existe ver. Vamos junto. Porra, da hora. E quem que é o Papilo ali? Meu primo. Acho que eu tô aqui, meu comigo. Oi, tá ligado? Tá ligado? Vem aqui, tranquilo. Você também mora lá fora? Nada. Vamos lá, sim, pô. Tá ligado comigo, tô morando lá agora. Cheguei ontem, mané, de madrugada. Falei que o Blaise queria, a gente queria vir buscar ontem. Mas eu tinha chegado muito tarde, fazia um vídeo te acordando. Mas a gente chegou, cheguei duas horas da manhã. A gente se obrigada a te agredir. Porra, te acordar ia ser foda, né? Imagina. Duas horas da manhã. É que o Leão não tá cristã ainda, ele tá olhando tipo... Ele tá olhando pra gente, cara, é caô. É que quando você fala daquela associação da pessoa em Boston, né? Que é, sei lá, 5 mil quilômetros daqui. Eu não consigo ainda te identificar aqui em casa. No Brasil, né? No Brasil, no Brasil, menos ainda. No Brasil, em casa menos ainda, no Brasil. Calor do caralho. É, não é? Aquele frio da bola. Não era aquele frio onde a gente tava, não. Caralho. É isso, surpresinha pra tu, mas. Vamos lá, Adolfo. Fala que eu cheguei. Fala. Esquece. Marrom-bombom tá na área. Ele mostrou de novo. Acho que eu não conheci tudo, né? Caralho, que loucura. É, mostra, mostra que tá casei pra ele, porra. Ele tá surpreso, mano. Tá maior, né? Tá crescendo, tá malhando mesmo. O cara tem 4 quilos. Tá firme, tá mais denso. 4 quilos. Tá mais denso. Caralho, chega aí, vamos então. Pega aí, tá chupando. Quer deixar a mala abrir? Deixa eu desligar o carro aqui. Tá ligado. Eu falei, pô, vou deixar a condição ligada pra tu aí, pra tu não se focar dentro da mala. Ele falou que tinha uma surpresa pra hoje. Eu jurei que era o ingresso do show do Everladin que vai ter, que a gente quer ir. É mesmo? É. Ele falou, pode não tá arrumado. Não, mano. Ele falou, pô, será que se tu der algum bom pra ele, ele vai saber que sou eu? Ele falou, pô, eu não sei, porque ninguém sabe que eu tô aqui, mano. Nunca. Ele falou, pô, ele não vai saber, não vai associar, não tem como, porque ninguém sabe que eu tô aqui, mano. Aqui, tem o bombom. Não, eu não sei. Tinha muito medo. Aqui não tem o Delirio Caribenho. Esquece. Muito bom, vamos comer bombom, então. Ai, ai. Esse bombom, né? Não, não tem como. Aí, a máquina aí. Eu vi que postura ele. Anda. Anda. Vamos olhar depois. Ah, a casa é maneiro, mano. Cara, é o maior bistão, mano. É o que eu te falei, lá em Boston é top. Mas não troca isso aqui não, né? Troca não, né? É o maior bistão simples. Trocaria? Tem como. Essa vista no Rio ainda. O Brasil falou lá embaixo, ele falou que o caralho, a vista lá de cima é maneiro. Surreal, né? Abençoado. Troca não, né? Tem como. Pica, parabéns. Tirar onda. Tá sozinho em casa? Não. Tira o teste? Não. Não. Tira o teste aqui. Está bem o meu momento aqui. Não é mesmo? Não. Estava falando de todo dia também. Meu irmão. Baneiro. Vamos ver. E aí, como é que tá as coisas? Bem, agora sabe. E eu fui pro Brasil fazer o quê? Além de me ver. Fazer conteúdo, né? Gerar conteúdo. Fazer a mídia. Fazer a mídia. O que que eu fazia? Eu olhei o mais aleatório possível. Comemos chocolate. Vendo essa vista aí. Era meu nome? Não, não. Sério, eu tô de cara ainda. Ainda não caiu a ficha. Não, caralho. Tu aqui, é muita loucura isso. Eu saí de Boston, peguei o voo às seis horas da manhã. Era cinco e cinquenta. De ontem. É. Aí eu fui pra Washington, fui para o Panamá. Aí eu cheguei ontem, meia-luz de quarenta. Foi quando eu respondi o Blaze. Foi uma hora da manhã que eu cheguei. É, eu saí daqui da tua casa. Tipo, lá pra gravar na academia, eu saí daqui da tua casa e comecei a falar com ele. Falei, irmão, e aí, já tá pelo Brasil? Como é que tu tá aí? Mando mensagem. Tava falando com ele. É mal que a gente tava se falando, não. Foi? Já tem um mês. Deu no mesmo passado que eu tava falando com o Blaze. Nem a Chuchuca sabe o que eu tô aqui. Nem a Chuchuca. Não, inclusive, a ideia era eu trazer ele de surpresa. Porque eu ia voltar de Chuchuca ontem também. É, pô. A gente ia voltar junto, tá ligado? É que a gente tava passando quase isso. Ele falou que ia ter um bagulho lá. Não. Aí eu falei, não, Zão, vamos voltar junto. É. Aí eu falei, vamos voltar junto, não sei o quê. Mas não é possível. Tu não ia saber nunca, pô. Nunca? Ninguém sabe, pô. Ele não falhou pra ninguém. Você falou que ia voltar só... Ninguém tá de casa, ainda. Você falou que ia voltar só em julho? Eu tava imaginando você em julho aqui. Em julho. Eu também nem ia te contar, pô. Tá impressionado ele, mano. Tá chocado ele, mano. Tô. Tô vidrado. Tô apaixonado. Tem como se apaixonar. Tem como olhar pra tudo. Tem como se apaixonar. Delírio caribenho nesse? Meu delírio caribenho. Tu tá em casa. Brasil de bósforo pra tua casa. Tá preparado pra sofrer? Bora. Porque agora tu tá aqui. Tu mais forte, velho. É. Agora eu vou botar você no foco de novo. Vai. Tem que rolar um treinão hoje lá, hein? Academia fechada, só vocês. Na, 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 na. Na, Sérgio. Imagina. Vai rolar. Aguentar? Vai, hoje é perna. Botar na tua rosca? Não, perna não. É, hoje é perna. Que isso? É onde separa os homens dos meninos. Perna? Será? Eu ia treinar posterior de coxa hoje, mas vou treinar perna total, pra machucar legal você. Vai me deixar mancando? Uhum. Que porra é isso? Uma mantada, né, beleza? Quer conhecer seu quarto? Cadê? Cadê aonde? É? Tem seu palco. É o quê? Eu me achei arrumado pra Júlio, seu palco. Eu me achei arrumado pra Júlio. Que honra. A espada do The Witch. The Witch, já jogou? Game, The Witch. Ah, pô. Markflashzinha. Markflashzinha também. Obrigado. Ai, vai até montar o zon aqui, mané. É. Ai. Aqui é seu quarto. Quinto lá. Pode entrar? É seu. Que honra. Ah, tirar a mão daqui, cara. Vai ficar tranquilo aqui, não? Quanto dinheiro você quiser. Que isso, fala fácil. Não é? Aí tá a varandinha aí, ó. Eu moro sozinho aqui, cara. São quatro quartos. Ainda tem um quarto pro teu primo, se ele quiser vir também participar do... Mas eu vou, vou trocar a porta, né? Mas tu não vai vir aqui no meu gorra de madrugada, não, né, filho? Não é se você quiser. Tu tem medo de escuro? Não, mas você é um dia de luz assim. Você tem uma vida no meu quarto. Ué? Não, calma, qual é, Blazer? Blazer vai dormir aqui também? Blazer pode, se ele quiser. Não, não, tranquilo. Eu moro aqui perto. Eu me safo caso. É, Blazer. Fica do nós três? Blazer fica no meio, então, né? É. Gosto gostosinho, né? Pra gente abraçar. Aí, Blazer. Fica gostosinho no baby. Fofinho. Esquece. Nosso baby shark, nosso sussinho carinhoso. Cadê o teu quarto? Puta liga, mas tá tudo zoniado. Tava jogando? Não, tava arrumando aqui as coisas que veio o pessoal pra arrumar. Tá maneiro. Vai, vai certinho mais fecho. Cara, pô. Será que tá me ajudando? Calma aí, seu povo. Ah, pô? É, que medo. Ele sai. Tá impressionado ali ainda, mãe. Não tá acreditando não, mãe. Tá enxode. Tá acreditando não, né, mãe? Não tô. Eu tava falando. Aqui, ó. Pra fazer a mínima ideia, rapaz. Eu vou mostrar as paradinhas aí, né? Se amarra, né? Já tá separado o seu aqui. Ah? Aqui que tem aqui. Você separou pra junho? Não, já que você chegou agora. Pode entrar? Pode entrar. Caixa de Pandora, hein? Essa caixa é valiosa, né? Lotada. Vem. Hã? Vem. Vem. Qual vai ser? Hã? Gosta muito? Bora. Já usou? Tá bom. Gosta? Quer? Natural. Vai longo? Será? Vai? Vai dentro? Aguenta firme? De tu? Vai tudo. Tá tudo separadinho pra você, meu bebê. Gostei, gostei dessa recepção. Melhor possível. Bom, é o seguinte então, já que você tá aqui, seu projeto foi adiantado. É, era pra junho. Vamos começar. Vai ser pra maio? Ah, hoje. Começa hoje. Começa hoje? É. Fazendo o que hoje? Hoje você vai aprender a se alimentar. Ah, é? E vai dar um treinão. Começa hoje já. Começa? É. Quanto antes começar, melhor. Então vambora, pô. O que faz você grande é o quanto mais tempo você já faz a mesma coisa. A constância. Preparado? Bora. Ou quer uns dias pra curtir as chucas? Não, pô. Faz os dois juntos, né? Faz os dois juntos. Cheio padrão com elas. Esquece. É. Delirio caribeiro, mas não aguenta não. Não aguenta não. Não dá não, mano. Não dá não. Vambora, pô. Vambora mesmo? Vambora, pô. Então, projeto do marrom começa agora. O que vocês acham? Comenta aí. Pode começar ou não pode? Será que o marrom tem futuro? Bom, eu vi ele há o que? Dois meses, no máximo? É, dois. Acho que foi dois meses. Já cresceu muito. Eu gordei quatro quilos, mano. Mas essa semana, antes de eu vir pra cá, eu fiquei meio ansioso. Mas a aparência do músculo, tava muito melhor. Eu fiquei meio nervoso. Eu dei uma parada de comer. Aí eu dei uma emagrecência de um quilinho, um quilinho e meio. Bom, Zac e Alfredo. Meu garoto chegou. Tá? Zac e Alfredo, meu garoto chegou. Vamos ver. Agora eu acho que eu vou botar ele nesse projeto junto aí com o Zac e com o Alfredo. E aí? Tá pesando quanto? Meia quatro. Meia quatro. O Zac tá com sete cinco. Mas ele é bem mais alto que tu. Eu tenho um e sessenta e três, quatro. Isso que eu tenho. Então, tá um shape quase que chegando perto já em questão, mas o Zac tá grande. Ele cresceu pra caralho. Eu falo pra ele vez em quando. É. Ele cresceu. O Alfredo já tá mais na frente um pouquinho, mas dá pra alcançar. O Alfredo tá shapeado. Dá pra alcançar também. Não dá. Um trabalho legal. O Alfredo vai adorar treinar com você. Tá hora. Sua bolsa já tá aqui separada. É a minha, mas tudo que ali é seu. Que isso, né? É. Que isso, é assim mesmo? É. Embora assim. Seja bem-vindo ao meu mundo. Vamos juntos. Começar isso aí, calma.